Se prepare pra esquentar, o cheiro vai subir Você vai experimentar o melhor tempero do Piauí É São João no Papo de Fogão, estamos começando agora pra vocês direto aqui de Teresina, no Piauí Com a banda cheia, hein? Opa! Tudo bem? Beleza! Muito obrigado por terem vindo aqui, viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui E hoje nós temos aqui... Chegue pra cá, minha mulher! Essa daqui é a chefe Sônia, que eu passei uma semana chamando ela de Célia Doido! Aí, Sônia vai preparar pra gente A Marisabel Marisabel, né? Tipicamente aqui, genuinamente piauiense É, que depois ela vai contar pra vocês Porque a história do prato Marisabel Tem duas histórias que aí fica só naquela... São três, né? São três Eita, danada! Eu só sabia de duas Mas vamos lá que eu quero saber, a gente vai contar E você vai preparar esse prato aqui É um prato típico do São João daqui de Piauí, né? Isso, na realidade é um prato que é consumido aqui no estado do Piauí Basicamente que quase todos os dias, né? Aqui é sempre feito pelo menos uma vez Quem faz menos faz pelo menos uma vez por semana Aquela coisa toda, acompanha os nossos churrascos E também nas festas juninas ele é o queridinho É o queridinho, né? Vamos lá, vamos começar a moer Deixa eu ligar o fogo aqui pra você Pronto, já tá ligado Você já vai começar a moer Me conta aqui Qual é essa história da Marisabel? Você falou que são três histórias Conta aí pra gente Uma delas é exatamente... Foi em São João da Parnaíba, né? Um senhor, dono de fazenda Ele tinha uma criação de gado muito grande E ele vendia o couro do boi e ficava toda a carne E aí ele começou a fazer a carne de charque e a carne de sol Então a esposa dele, que se chamava Maria Isabel, né? Fez esse prato, fizeram lá na fazenda E ele resolveu homenageá-la com esse nome Com esse prato Com esse prato, isso Então a carne às vezes não sobrava para as mulheres E elas se juntaram, picaram a carne E fizeram misturado com arroz Porque aí dava pra todo mundo Não dava pra ficar catando muito Então essa é outra história E a terceira É que uma mãe, né? Uma mulher, mãe Ela tinha duas filhas E ela resolveu fazer Ela fez esse prato E resolveu homenagear também as duas filhas Que uma se chamava Maria E a outra Isabel Maravilha Olha aí, gente Papo de fogão também é cultura Vamos lá, vamos lá A panela já está quente Já está quentinha Deixa eu abrir aqui Gente, aqui Então deixa eu... A gente aqui está usando uma panela de ferro mineira Essa panela aqui é ótima Porque ela assimila Ela demora um pouquinho para esquentar Mas também depois que esquenta Tem que tomar cuidado para você não queimar E depois que você Que tiver o prato pronto Ela continua ainda cozinhando Durante um bom tempo Léo, quanto tempo vocês estão com a banda? Rapaz, assim Que a gente conta, né? De 2005 para cá Vamos já com 19 anos Só que teve o período de gestação, né? Que vamos dizer que a preparação Quando eu comecei a estudar sanfona E aí o período de brincadeira Com essa sanfona Com os amigos Até que essa brincadeira pegou Entendi Todo mundo começou a me chamar para aniversário Rapaz, eu gostei da brincadeira lá Que você estava na casa do fulano Bora lá para a minha casa Quanto é que você cobra? Eu digo Não, eu não cobro nada não Eu... Eu... Ia pela... Ia pela cachaça É, o meu... Eu não dou muito trabalho não Você bota aquela cervejinha bem relada Pronto Com a carninha de sol dessa Subindo a fumacinha E aí já começou Já começou a subir o cheiro Já está dando vontade de tomar uma Não é não? É, realmente eu não vou dizer uma covardia De ficar aqui E esse cheiro maravilhoso Eita, meu Deus Não é não? Gente, a gente tem uma curiosidade aqui Certo? A gente tinha convidado a banda Xenhenhen Para tocar aqui e tal E a gente sempre convida também Um outro chefe Para poder fazer o prato E aí nós falamos Mas nenhum dos dois Sabiam da existência Né? Do convite De quem ia ser Pronto Aí quando a gente chegou aqui Ele é seu o quê, minha filha? Meu sobrinho querido Minha tia, pai Tia é só Olha o maravilhoso Olha o sobrinho Que coincidência, não é não? Mulher do meu tio É, o delegado Rodrigues Olha aí É Porque na realidade É como ele está falando Ele é sobrinho do meu esposo Né? Do meu marido Entendi Mas aí É meu também Essa é Claro Claro Gente, vamos fazer o seguinte Arrocha aí mais uma musiquinha Posso arrochar, né? Depois nós vamos sair daqui do Piauí Vamos dar um pulinho bem ali Em João Pessoa Vê a dica rápida Vamos ver os nossos comerciais E daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fugão Arrocha Aumentou um pouquinho Aumentou um pouquinho Aumentou um pouquinho Tô ficando arreado com você, meu velho Com esse rebolado O teu copinho fica morto Nesse bola em bola e nesse vai Vem Agora só da gente Chega lá, veja A gente sabe Vem já passar bem Com você, meu bem No xeinê-nê No xeinê-nê No xeinê-nê Com você, meu bem No xeinê-nê No xeinê-nê No xeinê-nê Vai ser dançador de forró, né Poco e ruim A dica rápida de São João Desse final de semana Vai ser diretamente aqui De João Pessoa Com o chefe Jean Tudo bom, meu querido? Tudo bem Muito obrigado Mais uma vez Por estar aqui com a gente E você vai preparar O que pra gente? Então eu vou fazer Um mangozá cremoso, né Vou agregar mais valor a ele E vamos deixar ele Com a cremosidade Com mais sabor, né Com toque de canela Leite de coco Então vamos lá Ah, rocha colorau Vamos embora Lembrando, gente Que essa receita Abre a câmera do seu celular Tá vendo aqui esse QR Code Você vai cair exatamente Na receita que ele tá fazendo Tem lá todos os ingredientes Modo de preparo Tempo de cozimento Tudinho bem direitinho Pra vocês, tá certo? Então vamos lá Vamos, bora Vamos com leite de coco Colocar canela Vou adicionar cravo E vou esperar ferver um pouco Deixa perfumar Um pouco de creme de leite Pra dar uma alongada No nosso leite de coco E já começou Já começou A subir o aroma Uma dica pra esse prato, né É deixar o manguzal, o milho Hidratado de um dia pro outro Tá E cozinhar ele na pressão Eco Club E o clube vale verde Tá aqui, certo? Segue a gente Depois corre lá no canal da gente do YouTube Se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso canal Aperte o sininho Certo? Pra você, toda vez que a gente publicar Você ser notificado Tá? Que normalmente a gente publica as receitas Na quarta, quinta-feira Aí você vai, pega Compra as receitas Os ingredientes E vai Quando tiver passando o programa Você já vai fazendo Isso aí Agora já chegou na cremosidade Que você queria, né? E aí? Adicionar leite condensado A brasileira Mais ainda, né? Vamos aguardar agora O resultado final Vou dar um toque de canela agora E agora? Só Vamos lá Só ver a cremosidade Do nosso mundo usado Deixa eu dar aqui um toque de canela Prontinho Bora agora Provar, né? Vai gostar A bicha ainda tá quente Não, tá no leste E por mais que tenha Muita adição de Com açúcar Não tá muito doce Não O doce não sobressai É impressionante Porque Tá muito saboroso O doce não é assim Aquela coisa Exagerada A minha diabetes Não vai brigar tanto Mais Rapaz Olha Essa canjiquinha Que aqui no nordeste Chama munguzá E aquela farofa De rapadura Caso PQP Meu amigo Que negócio bom da bexiga Muito obrigado Muito obrigado mesmo Valeu Eu que agradeço Eu vou terminar de comer aqui Pode terminar Eu não vou Meu neto é tão linda Igual a ela Você não tem É a rainha Dava queirada E o meu coração É teu também É a rainha Dava queirada E o meu coração É teu também Estamos de volta Com o Papo de Fogão De São João Hoje aqui diretamente Do Piauí Com a banda Xenhen Com o Léo Essa daí é autoral É autoral de vocês Linda É o nome da música Olha aí Depois vocês entram aí Os canais dele Tá aqui o Instagram deles Vocês entram lá Pra seguir E aí já Tá disponível Nas plataformas E tudo que você pensa A rede social No Instagram No Spotify No Youtube Onde você quiser Show de bola E estamos aqui Com a chefe Sônia Rodrigues Está preparando aqui Pra gente Tradicional Maria Isabel Foi um prato muito pedido Que vocês pediram Pra gente mostrar aí Como é feita a Maria Isabel Aqui no Piauí Aqui ela já colocou a carne E um pouquinho de azeite Não é isso? Exatamente Já fizemos Já damos uma selada Uma boa selada Uma boa selada E ela agora tá ó Fritando um pouquinho Não pode deixar passar o do ponto Entendi É E aí vamos dar Só um minutinho Pra gente começar a colocar A mágica da televisão A gente foi Saiu A carne tava quase crua Aí quando voltou A bicha já tava Já tava no ponto Quase no ponto Quase no ponto É isso? Isso Vamos lá Aqui agora A gente pode começar Colocando O nosso alho Quem não gostar Pode Tirar Nós vamos colocar Aqui um alhozinho Pra dar um leve sabor Colocar um pouquinho Também da cebola Porque o nosso alho Já deu uma fritadinha E a gente não quer Que ele passe do ponto É Sônia Você faz quanto tempo Que você é chefe Você tem quatro formações Não é isso? Isso Fez formada aqui? Na realidade Na realidade Eu tenho mais de 30 anos Que trabalho com gastronomia Mas eu só fiz a graduação E pós-graduação Em 2015 Pra cá Entendi Vamos lá Então aqui nós vamos Colocar um pouco Do nosso colorau Do nosso corante Que é Da semente de urucum Já comeu muita comida dela? Rapaz É bom demais É bom demais Não é não? Não rapaz Tinha capricha muito Faz Marisabel Faz um bodezinho Carneiro ao molho É O mandio A coisa que você pensar De comida Ela capricha E a tempera É gostoso demais Agora vamos dar só uma seladinha Aqui no nosso arroz E a gente gosta de usar Esse Parboelizado Que ele Esse assemelha muito A um arroz típico Aqui da gente Que é o O arroz torrado Que aí fica uma Marisabel maravilhosa Como a gente não encontrou Ele é um pouquinho Mais difícil Mas a gente vai dar Uma seladinha aqui Que é pra ele ficar Mais ou menos Parecido com É E aí você vai colocar Vamos colocar A pimenta de cheiro Que não pode faltar A gente já coloca Um pouquinho aqui Pra dar um Pra soltar o seu sabor Aqui nesse arroz Enquanto ela tá aqui Selando Depois você só vai Colocar a água Não é isso? Colocar a água Até experimentar O sal Porque a nossa carne Já tem um pouco De sal Que ela já é Com o salzinho No ponto Mas a gente vai ver Por conta do arroz Gente essa carne de sol Aqui Ela é de campo maior Que é considerada A melhor carne de sol Do Brasil Olha aí Então vamos lá Olha aí O zoada bonita Vamos começar aqui A dar uma Vamos fazer o seguinte Cozinha no arroz Vamos aqui Banda Xenhen Com vocês Aí nós vamos Para os nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão Arrocha Léo Só se for agora Eu sou forrozeiro Vou mostrar como é que faz Se liga na pegada Que o povo gosta mais Que todo forrozeiro Que tem categoria Balanço da sanfona Que faz toda alegria Bota na pegada O chote do rei do baião É só que o povo gosta Pra arrastar o pé no chão Bota na pegada Que o povo quer dançar Puxa o fole, samponeiro Que agora vou chamar Balanço, samponeiro E bota pra mexer Respeita a pegada Quem não bota é pra voer Balanço, samponeiro Se acorde, olha aí Que tá chegando Voltando pra sacudir Balanço, samponeiro E bota pra mexer Respeita a pegada Quem não bota é pra voer Balanço, samponeiro E sacode, olha aí Cheguei Que tá chegando Botando pra sacudir Segura o pedido Tem hora! Tem hora! Papo de fogão de São João Hoje aqui diretamente de Teresina no Piauí Com a banda Xenhen Com o Léo Léo? É o Pônei Que é o nosso pequeno Pônei Prazer, bebê E você? Marcelo Marcelo Matos Tá aí, maravilha Campeão das Olimpíadas na Yamaha Olha aí E aqui, com a nossa chefe aqui Preparando aqui Olha só Um espetáculo, né? Tradicional Maria Isabel Agora vamos Colocar aqui o restante Que eu deixei Que é pra gente Finalizar aqui Bonitinho Olha aí As coisas melhorando Rapaz Uma cervejinha Como é que pode, rapaz? Essa é uma falta de absurdo, né? Um programa desse Que a gente pode tomar Uma cervejinha bem geladinha Vamos brindar aqui, né? Vamos lá Vamos brindar Brinde Saúde Saúde, alegria E ao sucesso do programa A todos nós Sucesso pra todos nós Pra todos nós E a você também Que tá assistindo, claro, né? Eita, bichinha Tá gelada Realmente Pra aguentar o calor daqui Tem que ser uma cervejinha gelada Lembrando o seguinte Três coisas, certo? Você menor de 18 Nada de bebida, tá certo? Deixa eu completar 18 Aí você bebe Outra coisa Se beber Não dirija Tenha responsabilidade com você E com sua família E com as outras pessoas E terceiro Gente, aqui, ó Dá pra pegar aí São 11 e 15 da manhã Tá certo? Porque tem gente Que tá assistindo Pronto, aqui no Piauí Passa as 8 horas da manhã Aí vai falar Pronto, três Papudinho Tomando cerveja Hoje às 8 da manhã Não é O programa é gravado Certo? São 11 e 15 da manhã Então, por favor Já tomou Já evapora Poxa Já não dá nem tempo De... E aqui também A nossa chefe trouxe aqui, ó A cajuína Rapaz, a cajuína é muito bom Parece que você tá... Rapaz A cajuína Aí em terceiro lugar Água de coco É porque a cajuína é bom demais Rapaz, você é doido É bom Geladinha assim Eixe Ah, tô até aqui Só apreciando aí vocês Vou já pegar um outro copinho Pra vocês Ah, você entendeu, né? Vou, rapaz Eu quero apreciar também Vamos pegar um copo pra ele Agora aqui É só a gente Só esperar finalizar aqui O prato E degustar E montar E... Tá pronto, né? Tá pronto Então vamos lá Gente, vamos fazer o seguinte A gente vai dar uma geral aqui Hoje nós vamos comer aqui mesmo, viu? Mas, rapaz Pra você finalizar o programa Tocando um forrozinho pra gente Olha Aquele vídeo Rapaz, se eu soubesse dançar Era bom demais É, mas aprende É, né? Dois pra lá Dois pra cá Esse daí eu não sei nunca Minha mulher já tentou me ensinar Um chão Uns 500 vezes Ela fala Você sabe dançar Passos mais difíceis E o dois pra lá Dois pra cá Que é o mais fácil Não tem jeito, meu amigo É mesmo Não tem jeito Que atravessa Faz 37 anos Que eu moro aqui no Nordeste É, é E ainda não aprendi De vez em quando E ela fala assim Você quando bebe Que tá melado Você dança Que é uma maravilha Aí ela junta Fica molinho Fica molinho Fica molinho Aí fica mais fácil Ah E você é de onde? Eu sou de São Paulo São Paulo Aí esse tempo todo O dois pra lá Deu pra cá Não tem jeito Não consigo de jeito nenhum Mas vamos lá Vamos dar uma organizada aqui Vamos montar o prato E vamos pra melhor parte Que ó Comer Gente Olha só Olha só Tá A gente vai colocar um pouquinho Aqui Do nosso Do verde Pra ficar Essa delícia E aqui está A nossa Marisabel Deliciosa Marisabel Show de bola Que gostar Espero que todos gostem Vamos lá Um abraço E aqui a nossa amiga Maria Isabel ficou pronta. Vamos provar, não é isso? Antes de provar, tem uma música para a Maria Isabel. Aqui no Piauí, é arroz com carne de sol, carne de sol, carne de sol, é arroz com carne de sol, carne de sol, carne de sol, é arroz com carne de sol. Vamos embora. Vamos embora. Bora provar, meu amigo. Só se for. Já que você insistiu tanto, fiz uma guerra danada para você comer. Gente, olha só. O cheiro está um... Afa Maria. Meu amigo, quentinho feito na hora. Que negócio bom da bexiga. Gente, vocês repararam que ela em momento nenhum, ela colocou sal. Por quê? Porque a carne de sol, ela já deu, né? Todo o sabor e já ficou no ponto do sal. Não precisava colocar mais sal. Então, aí vai depender da sua carne de sol que você for fazer. Hum. Negócio bom da bexiga, homem. Bom de verdade, bom mesmo. Gente, façam essa receita. Vocês viram que é muito fácil de fazer. Quando vocês fizerem, tira a foto, manda, marca a gente e marca a Chef Sônia. Para a gente repostar aí vocês. Claro. Minha querida, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo por tudo. A disposição, sempre. Valeu. Léo atracado ainda com o prato. Era para cantar, era? Canta a saideira e depois a gente volta a comer. Enquanto você vai tocando, eu vou comer. A gente vai comendo aqui. Viu? Tá bom. Arrocha. Bora. Eu quero uma morena dos cabelos, cacheado para dançar, não é uma veste do jeitinho para valer. Tenho a cintura fina, o corpo de violão. Bate em cima, bate embaixo, quem quiser vai aprender. Não sabe se ainda vão ler. Acompanha na palma da mão, eu vou fazer um lereado dessa vez. Vai ser bom, moleque com uma conta vai bater o pé no chão. Bate, coxa, bate, coxa para valer. Bate, coxa não é hora de beber. Bate, coxa, bate, coxa para valer. No forra-foguinho, só vai dar oi em você. Bate, coxa, bate, coxa para valer. E bate, coxa, bate, coxa para valer. E bate, coxa, bate, coxa para valer. No forra-foguinho, só vai dar oi em você. Obrigado, meu amigo. Valeu. Muito demais, obrigado pelo convite. Semana que vem tem mais Papo de Fogão de São João. Até lá. Você se lembra que a gente estava lá em São Luís com o chefe Fábão? Que ele foi e deu aquela encostada. Lembra que ele encostou? Aí quando ele fez assim, ele bateu no negócio. Chegou e escutei o... Desartiscada. Aí ele falou, não, não, não foi nada, não. Meu, ele me mandou a foto no outro dia. Tava duas bolhas. Vou colocar um pouco de creme de leite. Quem botou meu pouquinho de leite? Aonde? Eu toquei no bico. Você já ouviu falar de menino ruim? Hein? Já. É isso aqui. Essa aqui é a minha. Aí bota da produção ali. Pode já. Esse restinho aqui não pode colocar. Pode, pode. Sacode aqui. Oh, o pobre do arroz ficou rejeitado aí, hein? Vamos lá. Bora. Vamos fazer o seguinte. E agora? São... São seis minutos agora. É isso? Hã? Cinco e trinta. Vamos. Eu quero ir fazendo isso aqui logo. Pode fazer. E eu com as calças caindo. Vai ser, tinha que ter filmado aqui essa mostradinha dele aqui. Foi, ele virou uma mostrada. Aquela câmera dezoito pegou. Pegou. Pegou, pegou. Tem que botar isso daí. Dinho, bota aqui na panela. Bem aqui na panela. Vai. Peraí que eu vou pegar um. Pega aqui, ó. Tem aquela amandinha. Peguei. Já queria e ele insistiu. Vai ser nesse daqui mesmo, viu, meu filho? Faça essa rete laser. Toca outro, toca outro. Não tem? Tem vários. Então, toca outro. Peraí, peraí. Tchau.